Por isso é a mão da casa dela, eai, fala do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, eai, não sei se vou me segurar Por isso é a mão da casa dela, eai, fala do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, eai, não sei se vou me segurar O seu dó, todo o seu dó, para mim vai ser um privilégio conhecê-la hoje, só conheço de ouvir, da fama, do seu talento, mas com certeza essa noite será uma noite muito gostosa para todos nós. Boa noite a todos, eu que agradeço a presença aqui hoje na AMBES, quero agradecer a toda a diretoria da AMBES, representada aqui pelo Gideão, e dizer a vocês que hoje é um bairro dos anos 80, que a gente tem muita música boa para todo mundo curtir, e pista de dança não falta não, então vamos aproveitar agora para a gente curtir essa noite quente, essa noite gostosa, vamos começar de música então, vamos lá. Música 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 Música